Oiê, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre cutilagem, então antes de comentar esse vídeo já deixa o seu like, já se inscreve aí no canal, tá bom? Comenta se você quer mais vídeos como esse que eu travo pra vocês. Primeira coisa que eu faço é usar o cremezinho da Repos, tá? Ele é um creme pra amolecer cutícula. Eu coloco dentro desse potinho aqui, mas ele vem num tubo grande, tá? E aí eu vou e aplico um pouquinho em cada unha. E eu espalho. Esse creme tem ação rápida, então 20 segundinhos a cutícula já tá bem boninha. Depois eu venho com o meu borrifador, tá? Eu venho, molho bem as unhas. Aí eu venho com a minha espátula, eu gosto dessa daqui que tem a pontinha, ó. Ela tem essa pontinha, mas tem que tomar cuidado pra não machucar, tá bom? Vou fazer essa daqui primeiro. Aí a gente vem empurrando a cutícula de leve, tá gente? É só pra empurrar a cutícula, não é pra raspar a unha. Só empurra a cutícula, essa pontinha é boa, ó, porque eu consigo pegar todos os cantos e eu venho empurrando. Aí depois disso eu venho com o algodãozinho molhado, tiro o excesso e puxo a cutícula pra baixo. Venho com o meu alicate e começo com a ponta do alicate, tá gente? Sempre com a ponta do alicate. Porque se você pega nessa base aqui, ó, ele corta, ele tira bife, tá? Bom, tira bem o cantinho. Com muito cuidado aqui nessa voltinha, que é onde a pele é mais fininha, principalmente em pessoas como eu, que tem a cutícula fina. Você vem com a pontinha do alicate, ó. Não se preocupe em tirar a cutícula inteira, tá? No começo é bem difícil. Em cutícula fina também, não tem problema. Venho do outro lado, vou virar aqui. Cuidado na hora de pegar esses cantinhos também, tá gente? Ó, venho cutilando. Se você não tem muita prática, você é iniciante, vai com cuidado, vai com calma, tá? Pra você realmente não tirar bife. Molho de novo. Passo o algodãozinho pra tirar o excesso. A unha tem que estar sempre úmida, tá? Pra conseguir tirar a cutícula bem. Venho de novo, bem de leve, só empurrando, pra gente tirar a segunda camada de cutícula. Se você não sabe, nós temos duas camadas de cutícula na unha. Tem essa primeira que eu acabei de tirar, que é a superficial, e tem essa daqui, ó, que tá levantando, que ainda é cutícula. Venho com o meu alicate novamente. E vou tirando as pelinhas que tiverem levantadas. Cuidado em cutícula fina, pra você não tirar muito e não sangrar, tá bom? E vou tirando as pelinhas que tiverem levantadas. Aqui, pra mim, já é o máximo. Já tô sentindo que tá mais fininha aqui. Deixa eu ajeitar essa ponta também. E é isso, gente. Tá pronta a minha cutilagem. Ó. Bem fundinha, tá? A minha cutícula é fina, mas mesmo assim eu consigo deixar ela fundinha. Tirei os cantinhos, ó. Tá? Agora vamos pra essa. Mesmo procedimento. Venho, empurro a cutícula. Prontinho, cutilagem feita. Olha só o resultado. Uma cutícula bem feita é tudo, né, gente? Tanto em unha grande, quanto em unha curta. Tem que ser bem feitinha. Aí agora eu venho com a minha lixinha. Aí agora eu venho com a minha base. Eu escolhi essa daqui. E é isso. Tá finalizado a minha cutilagem. Tá bom, gente? Se vocês quiserem, comentem. Deixa muito like aí. Se inscreve que eu trago mais vídeos, tá? Ensinando pra vocês. Ah, pra quem quer saber, o alicate que eu usei é o 777 da Mundial, tá? E a espátula que eu utilizei é da Santa Clara, tá? Essa aqui tem a pontinha. E é isso. Obrigada por me assistir. E até o próximo vídeo. E aí E aí